Se o transtorno de personalidade narcisista tem alguma relação com ter sido privado de cuidado, privado de afeto, por ter recebido cobrança de forma rígida, por não ter tido necessidades emocionais devidamente atendidas na infância, então por que existem tão poucas pessoas que de fato fecham o diagnóstico para transtorno de personalidade narcisista? Eu recebi um comentário, claro que não dessa forma, mas um comentário que insinuava algo nesse sentido aqui em outro vídeo, e eu quero trazer esse assunto aqui para a gente poder entender o que é um fator de risco e um fator determinante, um determinismo biológico. A hipótese, e aqui eu acho muito importante que todo mundo saiba o que significa uma hipótese, ou seja, é uma possibilidade de entender o mundo que por hora é bem respeitada, porque existem evidências que favorecem a confirmação dessa hipótese, mas uma hipótese não é uma lei universal, uma hipótese é algo a ser testado, a ser melhor compreendido. E uma hipótese ser refutada na ciência, ou seja, aquilo que a ciência entende hoje como possível, como provável, como a melhor explicação aceita até o momento, amanhã, ou a partir de novas evidências, novos estudos, a gente passar a ter um outro entendimento, e, portanto, descartar a hipótese anterior, isso não é ofensa para ninguém, isso não é um demérito algum, isso faz parte da construção do conhecimento científico. A ciência se baseia em hipóteses que são aceitas, testadas, e podem ser refutadas ou confirmadas. Então, hoje, existe uma hipótese de que os transtornos de personalidade possuem direta relação com necessidades emocionais que são ou não atendidas na infância. Quanto mais traumáticas forem as experiências em relação ao atendimento de necessidades emocionais, maior a probabilidade de que a pessoa tenha um transtorno de personalidade, ou, pelo menos, maior a probabilidade de que a pessoa tenha um esquema muito rígido em sua personalidade. Aliás, um esquema não, muitos deles, né? Porque alguns esquemas em nossa personalidade todos nós temos, mas indivíduos com transtornos de personalidade são pessoas que passaram realmente por privações mais importantes. Agora, o que é importante observar é que a presença dessas experiências traumáticas é apenas um fator de risco. E, por fator de risco, a gente entende um estímulo que ele pode ou não apresentar um resultado a depender da combinação de outros fatores. Por exemplo, acho que todo mundo aqui concorda que o tabagismo, especialmente com alta carga tabágica, e a ciência hoje fala em aproximadamente uma carga tabágica igual a 30, sendo um potencial fator de risco para o câncer do aparelho respiratório, especialmente o câncer de pulmão, a carga tabágica igual a 30 significa pelo menos 30 anos fumando pelo menos um maço de cigarro por dia. Cada ano fumando um maço de cigarro por dia conta um ponto. Uma carga tabágica igual ou superior a 30 representa um alto índice, uma alta probabilidade da pessoa desenvolver câncer de pulmão. Evidentemente, nem todo mundo que fuma um maço de cigarro por dia por 30 anos vai ter câncer de pulmão. E algumas pessoas, infelizmente, desenvolvem câncer de pulmão sem nunca terem tido contato com o cigarro. Então isso acontece. Mas uma carga tabágica superior a 30 é um potencial fator de risco para o câncer de pulmão. Isso é um fato. Isso é uma evidência. Isso é uma hipótese bem aceita na ciência atualmente. Dizer isso não significa que somente pessoas que fumam apresentam câncer de pulmão e não significa que absolutamente todo mundo que fumar apresentará um câncer de pulmão. Isso é um fato. Existe, obviamente, na expressão do nosso comportamento, até na própria estatística, existe o evento da aleatoriedade. Ou seja, aquele evento que se apresenta, aquele fenômeno que se apresenta e a gente talvez não tenha um entendimento absoluto de porquê aquilo foi acontecendo. O mesmo acontece na área da saúde. O mesmo acontece na área da saúde mental. E, veja só, o mesmo acontece em relação a transtornos da personalidade. Assim como fumar é um potencial fator de risco para o câncer de pulmão e uma carga tabática igual ou superior a 30 é um risco aumentado para que a pessoa tenha câncer de pulmão, mas não há um determinismo, não há uma regra, não há uma lei de que absolutamente todo mundo que terá carga tabática igual a 30 obrigatoriamente terá um câncer de pulmão. Então, da mesma forma, ter tido experiências traumáticas quando se tentou suprir certas necessidades emocionais é um potencial fator de risco, não um fator absolutamente determinante, fator de risco para transtornos de personalidade, entre eles o transtorno da personalidade narcisista. Então, veja, acho que entendido o que significa o conceito de cada palavra e de cada frase, o que eu digo e outros profissionais dizem não é que absolutamente todo narcisista teve a mesma experiência traumática, tampouco que todo mundo que tiver qualquer experiência traumática terá obrigatoriamente um transtorno de personalidade. O que a gente está dizendo é Existem estímulos que, se eles forem presentes de forma muito intensa, de forma muito frequente, eles poderão contribuir, sim, para o desenvolvimento de certos transtornos da personalidade. Quanto maior for a intensidade desses estímulos e quanto maior for a frequência desses estímulos, tanto maior será o risco para o desenvolvimento de transtorno de personalidade. Mas são apenas hipóteses, são apenas possibilidades, são apenas probabilidades. Não há fator determinante, absolutamente determinante. Há apenas a combinação entre fatores de risco, fatores de proteção e fatores que nós sequer conhecemos. Porque, como já disse Leonardo Cruz de Souza, um grande pesquisador, em um congresso do Brain, brincando com a afirmação famosa de Shakespeare, Cruz de Souza apresentou a seguinte frase. Talvez haja mais coisas entre o céu e a terra do que nossa van fisiopatologia. Ou seja, existem muitas coisas que nós ainda não conhecemos porque nós somos limitados. O nosso conhecimento sobre a mente humana, o nosso conhecimento sobre o comportamento humano, ele é limitado, mas apesar de limitado, ele nos dá alguns indícios de como a mente humana funciona e de como o comportamento humano se apresenta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as definições que eu apresentei aqui, sobre esse tema, se vocês não conseguem acompanhar muito bem o significado do que eu falei aqui, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas, se para vocês isso já é muito claro, eu gostaria que vocês apenas comentassem aqui a hipótese de que necessidades emocionais podem ter alguma relação com um transtorno de personalidade, para vocês, ela faz algum sentido? Por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí